Bué de benga Eu não sei explicar o que eu sinto por ti Só sei que é uma coisa doida Agora és o meu amor Não falo se eu se mendi A quem não te deu valor Agora és toda só pra mim Tudo que é meu cuia, meu cuia, meu cuia Você me trata assim tão bem, eu laço o bebê Põe mais açúcar, açúcar, açúcar Namoro já tá bem pouca, eu não estou a entender Eu não sei explicar o que é comigo Você é minha, minha coisa doida Você é minha, minha coisa doida Podem me dizer que eu perdi o juízo Você é minha, minha coisa doida Você é minha, minha coisa doida Amor é Bué de hater, hater, hater Muita gente a conspirar na nossa relação Que eu vou só te usar Depois de abandonar Tua família não diz nada Eu não sei por eu ser cantor Tua mãe a pertence a Deus E ele nos abençoou Eu tô com a minha cuia, minha cuia, minha cuia Teu beijo que me alaço, amor, olha só o bebê Põe mais açúcar, açúcar, açúcar Namoro já tá bem pouca, eu não estou a entender Eu não sei explicar, fiz isto que é comigo Você é minha, minha coisa doida Você é minha, minha coisa doida Podem me dizer que eu perdi o juízo Você é minha, minha coisa doida Você é minha, minha coisa doida Eu não sei explicar Você é minha, minha coisa doida Você é minha, minha coisa doida Podem me dizer que eu perdi o juízo Você é minha, minha coisa doida Você é minha, minha coisa doida Amor é Amor detalhe, sorriso estampado nas tuas calças Dois dicas no ouvido, mexico a tua balança Vês bonito, cheiro, carado inteligente Meu futuro, presente, presente é de ter presente E eu, malandro, jeito que sou Tua amiga até era minha Quando te vi tudo mudou E hoje eu não vou ficar sem ti Não está aí a que acredito Tenho um próprio Eu não sei explicar Você é minha, minha coisa doida Você é minha, minha coisa doida Podem me dizer que eu perdi o juízo Você é minha, minha coisa doida Você é minha, minha coisa doida Amor é Você é minha, minha coisa doida 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 Amor é Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma